Oi, eu sou a Ema, eu sou formada em gastronomia, pós-graduando de confeitaria e já tenho mais de 16 cursos na área. Trabalho com confeitaria em ateliê há 5 anos e esse é mais um vídeo da minha playlist de confeitaria, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi nesses anos com a confeitaria em vídeos rápidos e objetivos. Você também pode tirar todas as suas dúvidas nos comentários, eu gravo cada vídeo com muito carinho e disponibilizo para vocês de forma totalmente gratuita. Eu só peço que se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixe um like aí para me ajudar. E no mais, nós vamos nos encontrar todo sábado com uma nova videoaula de confeitaria. E hoje eu vou te ensinar a fazer um crumble, que é uma sobremesa muito fácil, que eu sempre corro para fazer quando eu recebo visita de última hora, e só leva 4 ingredientes. E os ingredientes são, alguma fruta de sua preferência, eu estou usando amorinhas congeladas aqui, aproximadamente 250 gramas de açúcar e 250 gramas de farinha. Isso para mim é a forma de 21 centímetros, você pode dobrar a receita se quiser fazer maior. Se você quiser desenformar ela para servir como uma torta, eu recomendo que você use uma forma de fundo removível como essa. E o último ingrediente é a manteiga, que para essa quantidade de farinha e açúcar, você vai usar aproximadamente 180 gramas. Tem que ser manteiga, tá? Não pode ser margarina. Depois de misturar bem o açúcar e a farinha em partes iguais, a gente vai cortar a manteiga bem gelada em cubinhos, tá? É importante que ela não esteja em temperatura ambiente, que ela esteja geladinha, e a gente pica em cubinhos e depois joga nessa misturinha. E aí, gente, essa é a parte mais técnica que você precisa fazer com muito carinho. Você precisa ir desmanchando a manteiga com a ponta dos dedos, não amassando com a mão toda, porque se você amassar com a mão toda, você vai fazer isso virar uma massa. E essa não é a ideia, a gente não quer uma massa de torta, a gente não quer desenvolver glúten, a gente quer uma farofinha bem fininha. Então vai envolvendo aí na farinha, vai desmanchando cada pelotinha de manteiga com a ponta dos dedos. Demora um pouquinho, mas é bem tranquilo, gente. Até você ver que vai virando uma farofinha, uma farofinha úmida e bem soltinha. E você vai ver que formou essa farofinha bem soltinha, úmida, e que ela fique com algumas pelotinhas ainda, tudo bem, tá? Isso vai deixar bem crocante, com bolinhas. E uma forma de você ver o ponto é fazer isso aí que eu tô fazendo, ó. Quando você amassa, ela se une completamente, mas não é algo que tem estrutura, que desenvolveu glúten. Ó, a gente amassa, ela fica, vira uma bolotinha, uma massinha, mas muito facilmente encostando nela, dando uma apertadinha, ela se dissolve. E aí a gente leva essa misturinha pra geladeira, tá? Ou para o freezer, deixa aí uma meia horinha, pra ele ficar bem geladinho, a manteiga ficar bem uniforme pra gente fazer a montagem. Eu adicionei aqui alguns morangos na nossa amora, tá? Que eu não tinha falado no começo, tinha pouca amora, então por isso eu fiz isso. E eu resolvi usar essa forma descartável, tá? Pode ser uma de fundo removível caso você queira desenformar, mas se você for vender, fica muito mais fácil você fazer aí numa forminha. Essa receita dá uma forma de alumínio de 1kg. E aí a montagem é muito fácil, a gente vai pegar metade da massa e vai amassar ela no fundo. Então a gente vem com a pontinha dos dedos ou com uma espátula e vai amassando bem no fundo pra ficar toda bem uniforme. Em seguida você vai adicionando as frutas de sua preferência, tá? A fruta in natura, não recomendo botar geleia porque quando essa fruta desmanchar ela já vai virar tipo de uma geleia. Mas você também pode fazer com chocolate, com sonho de valsa, do sabor que você quiser. E agora na parte de cima a gente quer aquele efeito pelotinhas, tipo de cuca. Por isso eu recomendo que você faça isso que eu tô fazendo aí. E dá aquela amassadinha e aí desmancha na mão pra ele ficar bem pelotudinho. Pra ficar com aquele efeito de cuca, aquela aparência bonita, cheio de pedrinhas crocantes. Então vai fazendo isso até você forrar toda a sua forma. Deixa ela bem alta, tá? Porque como não tem fermento, não tem glúten, é uma receita que vai crescer. Que ela vai subir muito. Então é bom você deixar bem alto porque ela na verdade vai murchar. Então pra ficar num efeito legal você pode caprichar aí na farofa. Depois disso a gente leva pra assar no forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos e deixa mais uns 3 minutinhos no dourador. E esse é o resultado que ela fica. Ela fica com bastante aparência de cuca, mas embaixo em vez dela ser aquela massinha, aquele bolinho, ela fica crocante que nem uma torta. É uma das minhas sobremesas favoritas e é uma sobremesa bem famosa, bem comum, as pessoas comem bastante. É esse tipo de crumble, né? Que é muito fácil de fazer, fica uma delícia pra você colocar uma bola de sorvete em cima pra comer junto, pra vender. Como as frutas se desmancham no forno, dá a impressão que é tipo uma geleia, um creme que tem ali no meio. As pessoas quando comem aqui em casa nem imaginam que só vai 4 ingredientes. Sempre elogiam porque fica realmente muito gostoso. E é uma receita econômica, fácil de fazer. Então é uma boa pedida aí pra você tá vendendo pros seus clientes. Ou até mesmo pra você fazer aí pra aquela visitinha inesperada que chegou de última hora. Serve com sorvete que é sucesso. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa um like aí pra me ajudar. Se ficar qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Beijos e a gente se vê no próximo sábado. Beijos e a gente se vê no próximo.